Música 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 Esse monte é do ladrão Vala pula, vala pula, vala pula Vala pula, vala pula Pula do ladrão Da esquina da parinha de vultão Do nosso véu, os menos, 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 menos Os menos que incomodam Tem que vir, 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 vir Tem que vir, 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 vir Vala pula, vala pula 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 Esse mundo é boladão Bola, 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 bola Bola, 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 bola Na esquina da farinha de bombando no chubel Os menos, 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 os menos que incomodam Bola, 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 bola Bola, 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 bola